Fala pessoal, Will Santos, mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui no bairro do Capão Redondo, no Jardim Soraia. E eu tô em uma casa. Uma casa que tem duas saídas e duas entradas. Eu tô por uma dela agora. E eu quero em alguns minutos poder apresentar essa casa pra vocês. É uma casa boa pra renda, pra investimento, pra uma família grande. Nós temos aqui 320 metros de terreno. E eu vou fazer esse vídeo em alguns cortes, tá? Aqui eu tô na laje aqui. Essa aqui é a parte de baixo que você tem um espação aqui pra poder construir mais. Ali nós temos um salão. Embaixo uma casa. E na parte de baixo outra casa. Com um salão comercial alugado. E aqui embaixo onde eu tô nessa laje. É uma outra casa. Que eu quero te convidar pra você poder... Você tá vendo comigo essa oportunidade de negócio pra você. Tá bom? Essa aqui é a primeira casa que eu quero mostrar pra vocês, tá? Aqui a gente tem a sala. Aqui a cozinha. São dois quartos e um banheiro. E em cima cabem dois carros. Carro, moto. Banheiro com box de vidro. Ventilação natural. E aqui o outro dormitório. É um imóvel aí. Excelente pra investimento. Pra você poder construir mais casas, tá? Tem bastante espaço aqui. E aqui a área de serviço. E aqui embaixo, vou mostrar pra vocês também. Hoje são três casas. Mas só que já tem essa outra aqui já feita. Que precisa do acabamento, né? Então, como eu disse. Você tem espaço. Aqui já tem uma outra casa. E aqui embaixo, você tem esse espação que você pode construir. Enfim. Você tem muito espaço pra fazer muita coisa aqui, tá? Então, nós passamos agora pela primeira casa. Mostrei aqui pra vocês. Que vocês tem a opção aqui de poder mexer nessa aqui também, tá? E agora, eu vou... Esse espaço aqui agora. É o que eu mostrei em cima da laje, tá? Esse espaço todinho aqui que vocês estão vendo. Ele tem 90 metros quadrados. Então, você tem aí muito espaço pra poder mexer. Construir, reformar. E aqui nós temos o salão de festa, né? Que eu disse pra vocês. Qual que é a metragem aqui do salão? 130 metros. 130 metros de salão. Tem a churrasqueira. Tem banheiro também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá todo estruturado, tá? Aqui as caixas d'água. Ele é todo de vidro. Então, vocês têm aí bastante espaço, como eu disse. Deixa eu dar uma passeada aqui. Os vídeos são só na lateral aqui, tá? E aqui é a frente da rua. Aqui passa o ônibus. É bem movimentado aqui. E é bem localizado também. Esse pedaço aqui do Capão Redondo. Pessoal, agora eu tô passando aqui pela casa principal, tá? Do lote aqui do terreno. Nós temos o quintal, área de serviço, né? Bem espaçosa, bem arejada também. Aqui a gente tem esse espação coberto. Porque aqui é onde eu tava. Um espaço descoberto, né? E agora eu quero entrar aqui no imóvel pra vocês verem, tá? Aqui um corredor que vai ali pra varanda, pra frente da casa. Nós temos a entrada pela cozinha aqui. Os cômodos são grandes, espaçosos. Como eu disse no começo do vídeo, é um imóvel bem grande. Então, nós temos bastante espaço. Aqui uma suíte. O quarto do casal, tá? Vou passar em todos os cômodos aqui pra vocês poderem ver melhor. Pra vocês terem uma ideia de como que é o imóvel. Mas a ideia principal é que você venha ver pessoalmente, tá? O imóvel. O outro quarto. Aqui a sala. Eu já vou passar por aqui de novo, que eu vou sair por aquela porta. E aqui nós temos o outro dormitório. São três quartos, tá? Sendo uma suíte. E não vou deixar de pedir pra você se inscrever aqui no canal do YouTube. Seguir nas redes sociais, tá bom? E aqui é o banheiro. Eu vou passar aqui pela sala. Pra me sair pelo corredor e mostrar pra vocês a frente da casa aqui, tá? Tá? Ó, um espaço aqui de varanda que nós temos também, ó. Deixa eu vir até aqui. Pra vocês verem bem. Todos os detalhes da casa. Todos os espaços, tá? Que a gente tem mais esse espaço aqui, que é a janela do quarto ali. E aqui mais uma vez a frente da... A frente da casa aqui. Com a rua Laguiano Neto, tá? Então, eu vou mostrar aqui agora a parte de baixo e a fachada da casa. Pra vocês verem bem. E é isso, pessoal. Essa casa tá pra venda. Uma ótima oportunidade de negócio pra vocês. E acompanha aqui os trabalhos. Curta o vídeo, comenta. Fala o que você achou da casa, tá? Agora eu tô descendo aqui na terceira casa, tá? Pra mostrar pra vocês aqui. Depois a gente vai terminar ali na frente do imóvel. Aqui tem a área de serviço. É uma casa que você tem a cozinha. Três cômodos. Aqui tem um corredor aqui. Aqui nós temos uma sala, tá? Tem duas aqui, mas dá pra ver. Aqui o banheiro. Um box, ventilação natural também. E o dormitório. E aqui também a gente tem a frente da rua também, tá? Olha que legal. Eu vou voltar por aqui. E se vocês quiserem saber valor, ver a descrição do imóvel e tudo. Vê aqui na descrição do vídeo que vai estar tudo. Todas as informações e detalhes aqui do imóvel, tá? Aqui nós temos a vaga de garagem pra dois carros, moto, cabe. Aqui nós temos aqui o espaço da porta que dá pro salão, que hoje tá alugado. E aqui a gente já tá saindo na rua aqui, Gagliano Neto. Gagliano Neto. É. Vou mostrar a frente da casa aqui pra vocês. Olha que legal. Olha lá. É uma casa bem espaçosa e com bastante espaço, tá? E aí vocês têm bastante coisa pra poder fazer na casa, tá? Então, deixa o comentário aqui no vídeo. Se quiser vir visitar pessoalmente, me chama. E as informações estarão aqui. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.